Matar objeções, matar objeções é uma das coisas mais poderosas para você vender. Porque quando você usa gatilhos mentais, você ativa o sonhador. Então, quando você usa gatilhos mentais, você ativa o sonhador. Quando você mata objeções, você elimina o crítico. E existem algumas objeções clássicas que sempre acontecem em tudo quanto é negócio. Algumas mais, outras menos. Primeira objeção clássica, isso não dá certo. Não confio nisso, isso não dá certo. Esse negócio de emagrecer fazendo dieta palolítica é mentira, isso não dá certo. Você tem que botar um caso que mostre que dá certo. Não confio no vendedor, não confio em você. Você não, sei lá, não me inspirou confiança, você falou, mas eu não acreditei em você. Autoridade, tem que ter gatilho de autoridade para quem está vendendo. Isso não dá certo para mim, essa é a objeção mais comum, tá? Isso dá certo para um monte de gente. Mas, para mim, isso não dá certo. Por quê? Cara, porque eu sou preguiçoso, porque eu tenho três filhos, porque eu sou advogado, porque eu viajo muito, porque eu sou muito velho, porque eu sou muito novo e por aí vai. Então, você tem que fazer o funciona mesmo ser. Como assim? Funciona mesmo que você tenha três filhos, funciona mesmo que você seja advogado, funciona mesmo que você seja médico, funciona mesmo para, funciona também para médicos, advogados, nutricionistas, terapêuticos, donos de pet shop, donos de hospital, donos de escola. Então, funciona mesmo ser, para você matar essa objeção aqui. Ok? Outra objeção é não ter o tempo. Se o cara não tem tempo, na verdade, não é uma questão de, não é uma questão que ele não tenha tempo, é uma questão de prioridades. Porque, se o cara tem uma prioridade, ele arranja tempo para aquilo. Então, aqui você tem que argumentar para inverter a prioridade dele. Ok, você não tem tempo, mas quanto, e por quanto tempo mais você vai aguentar viver na situação que você está? Será que não é justamente pelo fato de você falar que você não tem tempo, que você nunca consegue sair da sua situação? Será que não é importante você rever e fazer coisas diferentes, ao invés de ficar fazendo as mesmas coisas e não sair da situação que você está? Aí você inverte o nível de prioridade dele. Não tem o dinheiro, a mesma coisa. Às vezes o cara não tem dinheiro mesmo, e aí você errou no público, você não pegou um público pagador. Mas, se você pegou um público pagador e ele fala que não tem dinheiro, na realidade, ou ele não está priorizando, ou ele não viu o valor. E, por isso, ele não está priorizando. Então, se ele não viu o valor na sua comunicação, você está achando caro. E ele fala, não, eu não tenho dinheiro para isso. Ou seja, o valor, não estou vendo o valor. Eu não tenho dinheiro, se fosse mais barato eu teria dinheiro, mas para isso aí eu não tenho dinheiro. Então, eu não estou vendo o valor. Porque, senão, eu repriorizaria as minhas atividades e deixaria de comprar uma coisa para comprar o seu. Mas ele não está vendo o valor. Ele está vendo mais valor na outra coisa que ele ia comprar. Não preciso disso agora, tem que ser escassez aí. Só escassez. Não tem como você vencer sem escassez. Ele precisa, mas não agora. Escassez, você fala, putz, eu não posso perder isso. Eu tenho que, escassez de bônus, de preço. Tenho que consultar alguém. Isso aqui é muito perigoso. Você vai lá. Na agência, eu tinha muito isso. Eu ia lá, conversava com o cliente. Conversava, explicava como é que ia funcionar. Tudo certinho. Aí o cara falava o seguinte. Excelente. Adorei. Está tudo certo. A única coisa é que eu tenho que conversar com a minha esposa. Acabou. Acabou a venda. Perdi a venda. Não tinha como. Impossível. Esse argumento não dá. O que eu fazia? Porque ela não estava participando da conversa. Ela não tinha acompanhado todo o raciocínio, a construção da oferta, tudo. Não tinha. Ela falava, mas como assim? E o cara não ia saber explicar. Aí o que eu fazia? Nossa, até tenho aqui o pendrive da palestra. Eu dava um pendrive para o cara. Na época era um CD. Eu dava um pendrive para o cara. Falei, cara, toda essa apresentação que eu fiz, eu já gravei um vídeo nesse pendrive. Mostra para ela. Espeta esse pendrive do notebook. Aperta o play. E fica quieto. Não fala nada. Deixa que eu trabalho. E aí, com isso, eu conseguia fechar mais. Mas também é bem difícil. Medo do sucesso. A pessoa tem medo de crescer. Você resolve isso com bônus. Então, se você chegar nisso e tiver esse problema, eu vou te dar um bônus para você resolver. Ou então, você vai conversar com ele para descobrir exatamente do que ele tem medo. Eu tenho medo de ficar rico. Mas será que ele tem medo de ficar rico? Mas por quê? O que vai acontecer quando você ficar rico? Ah, eu acho que só pessoas interesseiras vão se aproximar de mim. Ah, então, esse é o teu medo, então. Então, eu vou te mostrar como que você consegue identificar pessoas interesseiras. Você tem que isolar o problema. Se ficar um problema muito amplo, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu acho que isso não funciona. Mas por que você não acha que não funciona? Você tem vergonha do quê? Você tem medo do quê? Ah, eu tenho... Mulheres que viajam sozinhas. Ah, eu acho que eu tenho vergonha. Mas por quê? Ah, porque eu acho que mulheres que viajam sozinhas são consideradas mulheres pistoleiras. Sei lá. Não, espera aí. Então, ok. Esse é o problema? Então, vamos lá. E aí você destrinche o problema e resolve o problema. Ok? Isole o problema. Uma outra coisa é, por que eu nunca ouvi falar disso? Você nunca ouviu falar disso? Por quê? Primeiro, inimigo comum. A indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Ou então, porque é uma novidade. Não tinha no mercado. Agora que chegou. E novidade inimigo comum, tá? E se eu não gostar? Garantia. Garantia. Garantia você mata a subjeção. Na hora. Por que que agora daria certo? Gatilho da novidade. Porque tem um método novo que não tinha antes. Por isso que agora vai dar certo. Demora muito até dar resultado? Bom, se não demorar, você vai matar a subjeção, não. Não demora dar resultado em um mês. Sei lá. Agora, se demorar, você vai usar um outro argumento que é. Quanto tempo mais você vai conseguir viver com isso? Porque não é o tempo que demora. É o tempo que você começa a resolver. Quanto mais rápido você começa a resolver, mais rápido você vai conseguir sair dessa situação. E aí você acelera o time de decisão dele. Você joga para ele, não o tempo que vai demorar, mas o tempo que ele vai começar a resolver. Custo da mudança. Eu tenho um SAP. Vou mudar para um Oracle. Cara, quanto que vai custar? Vai custar muito dinheiro. Só que você tem que jogar no longo prazo. No longo prazo, isso daqui vai te economizar dinheiro. Essa objeção é difícil de matar. Não é tão fácil assim. Porque as pessoas são muito imediatistas. E é uma objeção que você tem que pensar em como matar, caso você tenha. Tenho medo. Isola o problema. Tenho vergonha. Isola o problema. O ninguém pode saber também. É uma objeção que geralmente acontece. Doença grave. Ninguém pode saber. Ou então, eu estou procurando um emprego, mas trabalho em uma outra empresa. Ninguém pode saber. Você tem que garantir a descrição. Se você não garante a descrição, esse produto que você está comprando vai chegar, no e-commerce, por exemplo. Produto erótico, por exemplo. Vai chegar no seu porteiro, que sabe da vida de todo mundo, num envelope pardo, de papel de pão, numa caixa fosca. E no seu cartão de crédito estará escrito, loja do Zé. E você inventa a história que você quiser para isso. E pronto. E aí, você mata a objeção. Ok? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora. DobreSuaEmpresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. DobreSuaEmpresa.com.br